Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em citar Pedindo pix do cara que é bigode Eu avistei a novinha com cara de princesinha De bolsa da gutia e fone na mãozinha Ela pensa que me engana com essa pose de madame Teve que sentar pra ter a bolsinha Eu avistei a novinha com cara de princesinha De bolsa da gutia e fone na mãozinha Ela pensa que me engana com essa pose de madame Teve que sentar pra ter a bolsinha Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em citar Pedindo pix do cara que é bigode Eu avistei a novinha com cara de princesinha De bolsa da gutia e fone na mãozinha Ela pensa que me engana com essa pose de madame Teve que sentar pra ter a bolsinha Eu avistei a novinha com cara de princesinha De bolsa da gutia e fone na mãozinha Ela pensa que me engana com essa pose de madame Teve que sentar pra ter a bolsinha e o iphone Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em citar Pedindo pix do cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em citar Pedindo pix do cara que é bigode É o Flavinho, é? É o Flavinho, é? É o Flavinho, é? Tô sentada, faz placa e placa E minha botada placa e placa Aqui dá só bota e vaza Porque namorar não pode É o Flavinho, é? É o Flavinho, é? Me deixa louco Meu Rolex faz tic tac É a novinha do TikTok É posta foto comigo Porque enganjamento só É o Flavinho, é? É o Flavinho, é? É o Flavinho, é? Fala aqui no meu ouvido que você mais gosta Bota, 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 bota Se tu não se apegar Te pego toda hora Bota, 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 bota Como assim não rola é tempo Depois tô foda Tu quer me assumir no vídeo E eu subo depois da foda Vai! Tô rebolando, te olhando, te encheu Tô rebolando, te olhando, te encheu É o Flavinho, é? Tô rebolando, te olhando, te encheu Tô rebolando, te olhando, te encheu Tô rebolando, te encheu Tô rebolando, te encheu Tô rebolando, te encheu Tô rebolando, te encheu E me encheu E fala aqui no meu ouvido que você mais gosta Se tu não se apega, te pego toda hora Não, assim não rola, é tempo, depois tô fora Tu quer me assumir no fim de osso, depois da foda Tá o quê? Se eu tô rebolando, te olhando, te esticando Se eu tô rebolando, te olhando, te esticando Se eu tô rebolando, te olhando, te esticando Se eu tô rebolando, te olhando, te olhando, te olhando, te esticando Se eu tô rebolando, te olhando, te olhando, te esticando Se é Flávio Almeida, o repertório diferenciado Aqui só rola coisa fria no bala e rola e ela desce Viva a bagaceira, que hoje eu tô putão Tô sem limite no decote da novinha e ela mexe Vem aqui, vem pro meu colo, que hoje eu tô putão E para de ralar no chão, se quer luxo quer sentir tesão E para mim é diversão, dar o rabo e quer levar amor E eu sou roeiro, e para mim é só moça da cama pro colchão Eu também sou bagaceiro, se acha que é bonito pra cima Ela quer sentar, só quer saber de festa, no meio da putarinha ou viva a bagaceira Ela quer sentar, seu corpo quer dançar, carinha de sapada quer levar uma peia Ela quer sentar, só quer saber de festa, no meio da putarinha ou viva a bagaceira Ela quer sentar, seu corpo quer dançar, carinha de sapada quer levar uma peia Sumiu, sumiu, sumiu Se é Flávio Almeida, repertório diferenciado É o Flávio Almeida, é o Flávio Almeida A minha barca, eu vou discutir, eu vou beber, até cair no chão eu vou trair a minha namorada Se me perguntar, eu não lembro mais não Desce a nega em casa e não sou o primeiro Joga as mãos pra cima agora, só quem tá solteiro Saí com meus amigos pra pintar o set Deixei-lhe o camarote pra encher de piriguete O mês que vem é o meu casamento Vou ser o prisioneiro, eu vou ter vida de detente Eu vou sair com a minha barca Eu vou discutir, eu vou beber, até cair no chão eu vou trair a minha namorada Se me perguntar, eu não lembro mais não Eu vou sair com a minha barca Eu vou discutir, eu vou beber, até cair no chão eu vou trair a minha namorada Se me perguntar, eu não lembro mais não Se é Flávio Almeida, repertório diferenciado Pra cima, subiu, 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 subiu Vai dançando! É o Flávio Almeida Se é Flávio Almeida Repertório diferenciado Vai dançando! Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteiro A vida de balada, vida de revoada Agora vem se arrepender Se você me amava, porque me machucou Se me amava, você foi me trair Porque quer? Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido Agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu estou sentindo Se arrepender de vacilar comigo Eu tentei ficar com você Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteiro A vida de balada, vida de revoada Agora vem se arrepender Se você me amava, porque me machucou Se me amava, você foi me trair Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido Agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu estou sentindo Se arrepender de vacilar comigo Você é Flávio Almeida Falando de amor Você é o Flavinho É o Flavinho, é? Você é Flávio Almeida Repertório diferenciado Vai dançando! Eu aposto beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela do teu celular Você com a letra G aí no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei Cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Turma de canchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Turma de canchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Você é Flávia Almeida Eu aposto beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela do teu celular Você com a letra G aí no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei Cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Turma de canchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Turma de canchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito? Nosso primeiro beijo Nosso primeiro beijo Nosso primeiro beijo É o Flavinho, é? Se é Flávia Almeida O repertório diferenciado Vai dançando Falando de amor Falando de amor Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Sinto a verdade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Te amar Recomeçar Se me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Reinventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Esse é Flávia Almeida Eu juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Te amar Recomeçar Se me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Reinventar Esplandecer Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recomeçar Se me esconder Atrás de um ditador É o Flávia Almeida Existe um grande amor Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Reinventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer É o Flavinho É? Isso é Flávia Almeida Vai dançando Se você quer recaída Parabéns Você vai ter Mas eu não te prometo Nada além A noite de prazer Não vou confrontar Meios instintos Já que eles são tão carnais Mas eu espero Que essas situações Não virem normais Eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai E tira a minha paz Tu senta demais Vai, faz De um jeito que só você faz Olha que tira a minha paz Tu senta demais Vai, faz De um jeito que só você faz Se é Flávia Almeida Se é Flávia Almeida Vai dançando E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai E tira a minha paz Tu senta demais Vai, faz De um jeito que só você faz E tira a minha paz E tira a minha paz Tu senta demais Vai, faz De um jeito que só você faz Se é Flávia Almeida Vai, faz É o Flávia Almeida Vai, faz 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 Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe, irmão, a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Detegi nas crianças, goisei com a mulher Tudo isso foi de graça e mal As coisas boas são de graça e mal A vida é de boa, não precisa de muito Brasil, subiu! Só preciso de um dinheiro pra comprar oé O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Preciso de um dinheiro pra comprar oé O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe, bom, a nossa correria Quando eu levantei da cama, tomei meu café Dependi nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça e mão As coisas boas são de graça e mão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro pra comprar, ué O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Preciso de dinheiro pra comprar, ué O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Isso é Flávio Almeida Vai dançando Isso é Flávio Almeida É o Flavinho, é É, é, é Vai dançando Vai dançando